Hoje é o dia que fez o Senhor, o dia onde nós podemos louvar a Ele porque o tempo de Deus chega sobre nós. O tempo de Deus se manifesta sobre nós. Ele traz para mim e para você uma história de vitória, uma história de bênção, uma história de alegria, onde nós viveremos tudo o que Ele tem para a nossa vida. E nós nos alegraremos no Senhor. Eu profetizo essa manhã o tempo de Deus. Hoje, 7 de dezembro, o tempo do Senhor se manifesta na sua vida. Para você que ora comigo, que até 6 horas da tarde de hoje o Senhor te dê resposta naquele banco, o Senhor assine a tua causa e Ele te surpreenda. Em nome de Jesus.